Bom dia! Oi, ai, ai! Tem o passeio daqui, ó! O JLM, hein? Você tá doido? Voltei pra dormir ontem. Trancaram a serra ontem de tarde. Era seis horas da tarde. Liberaram só hoje, seis horas da manhã. Aí, quem botou pra dormir tá aqui. Só que eu dormi demais. Era pra ter acordado pelo menos mais seis horas. Acordei oito horas quase. Mas tá bom Vou pegar uma filaiada na serra de sorte pra subir Você tá doido Mas é bom dormir, né? Tu é doido, jovem É bom demais, jovem Turbosul Turbosul Eu tenho que dar uma carretona Ah, não tem nem um pouquinho de saudade disso aí, ó Cara, descarregar na chuva Tem que deixar todo embolado a lona assim Porque dobrar a lona é complicado, apodrece tudo É pra acabar Mas vamos dar, né? Que o coletão... Tão com preguiça e incestou, né? Ah, se não trocar, seja no coletor Eu vou enlouquecer com esse... Nossa, meu amigo, ele tá no sono profundo Tá tirando um badinho daqueles, né? Eu também, do lado, botando travesseiro aqui, ó Tá tirando um badinho daqueles, né? Mas não dá, né? Tem que... Tem que dirigir Se jane Sentado, ainda tem que ir puxando a filinha na serra Foi pra acabar, né? Meu disco tá quase acabando Eu me arrependi Por que que eu não abasteci no 10? O cara é toda a vida nessa, né? Olha Tô rezando pra não faltar Isso Pelo menos consegui chegar lá no Monte Carlo aí em cima Até lá abastece Quando toda a vida naquela querendo ir mais e mais Pra ver se chega até em casa Aí falta diesel aqui na serra daí Eu quero ver, né? Como é que vai ser Você tá doido Eu tô quase chegando na obra aqui mesmo Aí depois de passar a obra é marcha no progresso Aí é só dar, né? Olha os meninos do seu neném Opa, bom dia Oi Ai Ai Aí depois é o cara que anda de rádio Aí eu não buzinei Ele buzinou pra mim Eu não buzinei pra ele Eu tô fazendo o celular na mão Sai por lá e ele vai achar que eu sou muito Eu tô quase dormindo de gastronceiro no colo, cara Você tá doido Vamos, meu Deus, libera Você tá doido Agora vai, agora vai Só passar a curvinha aqui à direita Esquerda E um pouquinho pra direita Aí libera as três pistas E tchau Vamos, Paraguai É de Arran Um Toyota de Ada Ada Que carro Desci, cara Você tá doido Agora eu e a Fergate Vamos se Se arrancar o retrovisor Porque não vai passar mais doido Não Aí agora Eu achei que tava ruim pra subir A serra Mas pra descer Tá bem pior, meus amigos Olha só A fila tá chegando aqui no contorno, cara Não é foda, né Aqui Ali pra baixo É ruim de sinal Daí fica caminhão bloqueado E coisarada, né Complicado esse negócio Você tá doido Ah, e vai ter fila do meu lado Aqui também, ó Meu Deus do céu, cara Meu Deus Não dá pra acreditar num troço desse Não dá Não dá Não dá Não dá Olha aí Só por Deus, né E a fila desse lado aqui Eu garanto Que às vezes É curiosidade Dos pés de breque Ficar olhando pra canhota Dá espaço devagarzinho Daí um top desse aqui Que é um subidão do cão Ah, já tranca tudo, né Daí caminhão pesado E coisarada E já vira num saci, né É pra acabar E outra, né Eu não parei pra abastecer Mas essa Tô ariscando Tá empenhado Meu Deus do céu, cara Ai Ai, 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 ai Olha Olha Que agonia, cara Sua doida Ai, é só por Deus mesmo Olha Que sexta-feira, né Sextou, né Ai, como é que tá a liga do piloto É o nosso amigo Xande, né Xande segura O homem tá ligado O homem tá ligado Uma liga, uma liga, meu patrão Será que tá liguendo, é? É? É O Thiago falou que tu tá inchado O Thiago falou que tu tá inchado Não vejo a hora de ser eu lavando e carretando assim, ó Nossa Senhora do céu Lavando, dando grau assim que nem louco Por dentro do chassi Aí Pensando uma liga, velha brava Cê tá doido Vou carro doido A Power Cegonheira Olha isso Tua doida Tá doido Rapaziada Ajustes técnicos Aí, ó Agora ficou menos ruim Temos aí, ó Fiquei lavar o carro De tarde nós lavemos do Xande, pá E aí encostou o dele na rampa Daí eu falei pra ele Oi, é Vai, eu ia lavar o meu Ele falou Não, pai Pode tirar o teu aí Pode tirar o meu Que daí depois Amanhã eu lavo E lavo o teu Eu falei Não, pode deixar Pode deixar Que eu vou tirar então Carro na rampa É carro no grau Ditado é aquele Se tá na rampa Tem que rolar grau Então Que rolou um grau Tá rolando Cê tá doido Jovem E outra, né Ó No pantenezinho Ó, cara Hã Dá pra vocês Ou não dá Aí, ó É no paninho Ó Pantenezinho No paninho Ó Pensa numa liga Do cabronco Cê tá doido De tal daquele, né Uma liga É uma liga Meu patrão Não tem o que fazer Aí, ó Aí o caminhão do Ié Não tá muito sujo Tá só com uma poeirinha Não tá encracado Nem nada Só no paninho Aqui sai tudo Já lavei a gabina Aqui Agora falta só o chassi As rodas ali atrás Os tanques Falta pouquinho E tá cedo ainda, né A noite é uma criança Pra nós A noite vai ser pequena Hoje Cê tá doido Aí Tem que lavar por dentro Lá depois Mas isso é depois, né Agora eu vou lavar aqui, ó Nossa, lavar o caminhão desengatado É outro sonho, né Não tem aquela tranqueirada E carreta incomodando Nem nada É só esfregar bem esfregadinho Aqui fica zero Aí É os guri do grau Não tem o que fazer, né Pra que melhor Com uma sexta-feira dessa Não existe Ah, se toda sexta-feira Fosse igual essa aqui, ó Rolando um grau De boa Sem ninguém incomodando Tomando uma geladinha Ali que tá na geladeira Ali Não tem pra bater, ó Musiquinha rolando Aí, ó Até não sei se não vai dar direito Os autorais O Jonathan vai ter que dar Uma cortada aí No vídeo Pra não dar direito Mas, ó Aí Lavar de boa o carro Sem estresse Sem ninguém acelerando Pra lavar Eu vou lavar o meu depois Ali, não é depois Então não tem por que Ter prece Cê tá doido O negócio é Lavar bem lavadinho Bem lavadinho mesmo Todos os detalhezinhos aí Por dentro aí, ó Parafrozinhos e coisa Meu Deus Eu acho que é massa Eu vou parar de viajar Vou ficar só cuidando Da lavação aqui Só vindo lavar o caminhão Será que dá pra vocês? Aí Só que é aquela, né Tem que largar o caminhão aqui E com paciência, né Se é pra ficar acelerando Nos ouvidos Nem larga Então, né O que eu trouxe Tem que sair no grau, né Só no paninho Sem produto E no pantene, né Chama Fala meus amigos Aí Grau Luz do caramba Forte Aí, que LED mais forte Nossa senhora do céu Cê tá doido Não é que eu vou filmar minha Ficou um grale Bem grale Meus amigos E aqui também Rolou, né Cê tá doido Agora vamos trocar de posições Botar o Ivec Viguer aqui Dentro E E botar o meu pra lá Só que tem um porém O meu não tá O meu não tá Tá com pouco diesel Não tava puxando Vamos ver se agora vai puxar Pra Coisa ele te ar Nossa, esses LEDs do farol Vem muito loucos E o caminhão do Xande Que ligou O LED da badana sozinho Ui, que medo Cê tá doido Rolou um grão Meus amigos Rolou um grão É quatro horas da manhã quase Vamos ver se Vou bombar aqui Pra pegar o caminhão E tirar daqui já E encostar o Encostar o do Ivec Aqui dentro Pra ficar dentro do pátio Do coberto Daí eu vou lá pro Poço de moro Vou lá pro pátio nosso Pra ficar chique Chique bacanizado Meu amigo Meus guris tão Tão só por vale Cê tá doido Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau